O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus, Eis que agora falas claramente e não usa mais figuras. Agora sabemos que conhece tudo e que não precisa que alguém te interrogue. Por isso cremos que viesse da parte de Deus. Jesus respondeu, crentes agora? Eis que vem a hora e já chegou em que vós dispersareis cada um para o seu lado e me deixareis só. Mas eu não estou só. O Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tem de coragem, eu venci o mundo. Palavra da Salvação. Palavra da Salvação. Palavra da Salvação. Palavra da Salvação. Reinos da terra. Cantai ao Senhor Reinos da terra Cantai ao Senhor Toda a nossa vida, ela é muito rica Nós temos diversos dons que estão em nós São tesouros inesgotáveis diante de nós Para que a gente exercite todos os dias Só que são tesouros que estão, às vezes, enterrados dentro da nossa vida E nós, às vezes, passamos a vida inteira E não deixamos eles fluir ou usamos deles Muitos de nós temos todos os dons necessários Para viver a nossa vida em plenitude Só que, às vezes, fica ali Estacionado Por quê? Porque nós não permitimos usar Usar dele Nós ficamos como que desconhecidos dentro de nós A gente acha que Certos dons de rezar De pregar De Estender a mão para uma pessoa De orar para a cura, para a libertação É só para algumas pessoas Não É de todos O mesmo Espírito que está em mim Está em você O mesmo Espírito que está em Jesus Está em nós Que está em Nossa Senhora Que está em Pedro Que está nos apóstolos Que estão nos profetas É o mesmo Espírito Não tem outro É um só E que bom que a gente Saiba que é o mesmo Espírito Que age em tudo e em todos Aquilo que está Nas virtudes de Nossa Senhora Está em todas as mulheres Não está só nela Todas podem ser bem-aventuradas Também Todas devem ser bem-aventuradas Não é só para Nossa Senhora Deus não fez só uma coisa para ela Se não Ele estava fazendo acepção de pessoa Aquilo que está em Jesus Está em todos os filhos Em todos O mesmo Espírito Que fecundou a minha mãe É o mesmo que tornou Nossa Senhora fecunda Que fecundou você O mesmo Espírito de Deus Que participa da sua vida A alma Também Tudo vem de Deus Nossa alma Isaías 42 Vai falar disso De 1 a 4 Que tudo isso É na graça de Deus Não é você Foi seu pai Que colocou a sua mãe Não Colocou a genética Mas nós temos que saber Que essas virtudes de Deus Por isso que Jesus vai dizer A obra que eu fiz Vocês farão maiores Dizendo que O poder de Deus Que está nele É o mesmo que está em mim E que eu poderia fazer Obras maiores do que Ele fez E até teve santos Que fizeram coisas Muito maiores São Francisco Xavier Ressuscitou mais gente Do que Jesus Muito mais Ele ressuscitava A pessoa quase todo dia As pessoas levavam A gente morta lá Criança Ele rezava E as pessoas Ressuscitavam Então Fez muita Muitas ressuscitou Senhor Ressuscitou muitos homens Por causa de Jesus Por causa do poder Que Deus deu para ele E que bom Por isso Quando Jesus subiu Ele ia para o céu Ele disse Olha Se me amais Guardaria os meus mandamentos E eu rogarei o Pai Ele vos dará Outro paracto Para que fique Eternamente Convosco Fique Eternamente O Espírito da Verdade Que o mundo Não pôde receber Porque não vem Nem o conhece Mas vós o conhecereis Porque permanecerá Convosco E estará Em vós Ponto O Espírito Santo Vem Mora em nós Está em nós Vive conosco Não vos deixarei O alvo Voltarei Voltarei a vós Ainda um pouco De tempo O mundo Já não me verá Mas Naquele dia Conhecerei que estou No Pai O Pai está em mim E eu Em vós Se o Pai Está em Jesus Jesus está dizendo Eu estarei Em vós Então Vem morar Em nós Nós somos A habitação De Deus Ponto Final Aonde quer que eu vá Deus está comigo Está com você E isso eu tenho que guardar No meu coração Aonde quer que nós estejamos Deus está conosco E Ele nos revestirá Com a força O poder dele Para que a gente Manifeste também Esta graça Ao mundo Há muitas pessoas Que tem Diversas graças No seu coração E que usa Que já usa Mas Se a gente pega Em 1 Coríntios 12 Vai dizer Há diversidade de dons Mas um só É o Espírito O Espírito de Deus Há ministérios diversos Mas um só É o Senhor Há também diversas operações Mas é o mesmo Deus Que opera Tudo em todos A cada um É dada a manifestação De um Espírito Para o proveito comum A um é dado O Espírito da palavra De sabedoria Outro Palavra de ciência Por um mesmo Espírito Outro A fé Pelo mesmo Espírito Outro A graça De curar doença No mesmo Espírito O dom de milagres O dom de profecia O outro O dom de discernimento Dos Espíritos Outra variedade Língua Por fim A interpretação Da língua Todos são dons Que estão em nós O dom de profecia Que nos é dado Em festa Por quê? Porque o homem Para-se diante de Deus E permite o batismo Porque o primeiro batismo Todos nós Fomos batizados Nosso pai Nossa mãe Nos levou E naquele dia Nós passamos Pelas águas Para a redenção De todo O nosso pecado De todo o pecado Até do pecado Da marca Do pecado Original Que era A desobediência De cometer Certas fraquezas Estava ali Aquela marca Mas também Ela foi lavada Todos nós Fomos lavados Ninguém Depois do batismo Pode dizer Eu sou pecador Não Me tornei Redimido No sangue Redentor De Jesus De todo o pecado Até da morte A morte Já não tem mais Poder sobre nós Nós Venceremos A morte Nosso último inimigo É na hora Que a gente Desfalece O nosso corpo Mortal Mas nós Teremos uma vida Eterna Naquele dia Naquela hora A gente já é julgado A palavra de Deus Vai dizer isso Em Hebreu 9 27 Nós já vamos Encontrar com Cristo Naquele dia Naquela hora Não vai ficar ali Perto do caixão não Você pode ficar tranquilo Lá perto do caixão Não tem ninguém não Naquele dia Naquela hora A gente já vai Encontrar com Cristo Nós vamos ser julgados Aqui Encerra-se O período da misericórdia E entra A justiça Vem o julgamento De Deus Então nós vamos Ali Experimentar E se Considerado digno Nós recebemos Já um corpo Espiritual Glorioso 1 Coríntios 1 Coríntios 15 42 Vai falar Que a gente já recebe Um corpo espiritual Não é carnal O corpo carnal Será na segunda Vinda de Jesus Que nós Celebramos ontem Assim como ele subiu Ele vai voltar Nós ficamos Nessa expectativa Por isso Nós vamos Usando os dons De Deus Para que O mundo Conhecendo esses dons Manifeste a sua glória Então o batismo Primeiro É para redimir O homem O segundo Batismo Que é o pentecoste Que acontece em nós Conosco É o batismo De Jesus Batismo do Espírito Santo Do parato Que vem morar em nós O Espírito da verdade Que vem morar em nós Para que a gente Manifeste Essas graças A cada pessoa E aí Nós vamos Revestindo Nesta riqueza Cada um de nós Para que? Para o proveito Do bem comum De todos Que se aproximarem De nós Porque já está Infuso Em nós No momento Em que nós Nascemos Já tem Dons infusos Que estão aqui Esses são os dons Carismáticos Derramados Pelo Espírito Santo Mas tem os dons Que já estão infusos Na nossa alma No nosso espírito Quando já Na nossa fecundação Já são dons Infundidos em nós Que são os sete dons Don de sabedoria Don de inteligência O don de conselho Don de fortaleza O don da ciência O don da piedade O don do temor De Deus Já estão infusos Mas muitas vezes Ele não torna manifesto Porque nós Não Deixamos com que Ele Flua na nossa vida A gente deixa Ele escondido Porque a gente Acha que não tem Acha que o outro Só que tem Mas a medida Que nós vivemos Esse derramamento Do Espírito Santo Em nós Esses dons Também começam A fluir Na nossa vida A tornar Canal de graça E a gente Começa Exercitá-lo Com mais frequência E aí a nossa vida Vai se revestindo Desta graça E vai manifestando Esta alegria Para o mundo Esta sabedoria Para o mundo A nossa inteligência Porque a sabedoria Reveste a inteligência Porque inteligente Todo mundo é Todo mundo tem Mas nem sempre A inteligência Tem sabedoria Há pessoas Que é inteligente E faz coisas Horríveis Usa da inteligência Para fazer uma arma Para destruir Uma multidão Uma bomba atômica A pessoa que fez É muito inteligente Mas não tem sabedoria Nenhuma Porque mata Uma multidão Mas o mesmo foguete Que leva uma bomba Também tornou-se Um avião Para transportar pessoas É uma outra sabedoria É uma outra sabedoria Está vendo O foguete Que foi inventado Tornou-se A partir daquilo Foguetes Para ir na lua Para ir a Marte Para ir não sei aonde Para viajar pelo espaço É sabedoria É sabedoria Para descobrir coisas Que a gente desconhece Então é sabedoria A sabedoria É tudo aquilo Que vai dar dignidade Honra Que vai salvar vidas Que vai capacitar o homem Para ter uma vida melhor Isto é sabedoria A inteligência Às vezes Eu sempre digo Que às vezes O demônio também Estimula a inteligência De pessoas Porque tem situações Que a gente vê Que o demônio Fazer cachaça Não é fácil É Não Quem viu Fazer um alambique Para fazer uma cachaça Não é fácil não Precisa ter inteligência Agora A finalidade da cachaça É boa? Não Não é boa Então nós vamos vendo Que às vezes A inteligência Ela pode ser Uma inteligência também Para destruir Para matar Uma pessoa Que tem a medicina Usa da medicina Para salvar a vida Para fazer uma operação Para curar um doente Mas tem Tem médico também Que usa para fazer aborto Matar Tem inteligência Mas usa Não com sabedoria Quando ela é com sabedoria Salva Há produtos químicos Urânio Ele pode fazer Uma bomba atômica O césio Mas o césio Também pode fazer Curar as pessoas Usando Em quantidade Para curar O câncer Tudo tem A sabedoria Quando nós usamos A sabedoria Aquilo promove a vida Então Os dons de Deus Nos dá a graça De usar a sabedoria E não apenas A inteligência A pessoa pode usar Inteligência Para ser corrupto Como pode usar Para fazer as coisas Boas para os outros Usar o bem Para os outros Então nós temos A modéstia A modéstia A continência A castidade A temperança Ele vai provocar Ele fica esperando A oportunidade Para vencer Aquela situação Porque o Espírito Santo Me dá esta dimensão Ele não vai a foito Ele não vai de qualquer hora Ele não vai a qualquer momento Não Ele tem a caridade Para falar Ele sabe O que tem que corrigir O pai sabe O que tem que corrigir Falar com o filho Senta com ele Põe na frente Senta aqui meu filho O que está acontecendo Por que você está fazendo isso O que você quer Onde você quer chegar Então ele vai descobrir O que está atrás Daquela situação Daquela reação Não vai chegar Xingando Porque se xingar Vai ficar Ofensa Ofensa vira briga Briga vira guerra Guerra vira morte Ou inimizade Não vira nada Mas o Espírito Santo Nos dá esta graça De a gente dimensionar A caridade A mansidão Às vezes a vontade É gritar Xingar Bater o pé Quebrar Mas a mansidão Entra A gente vai Tratar as coisas De igual Para igual A humildade Me faz Tornar menor Tira meu orgulho Tira minha vaidade Tira minha arrogância Soberba Me diminui Me torna Menor ou igual Na mesma condição Por isso Não há ninguém Mais importante Ou menos importante Há pessoas Que precisam De mais carinho Mais respeito Então nós vamos dando Esta dimensão A cada A cada pessoa Porque esta O fruto do Espírito Santo É esta riqueza Em nós Que vai fazer Com que a gente Reflete A modéstia Eu tenho dinheiro Tenho poder Mas Para mim Isso não é mais importante A pessoa é mais importante O amigo é mais importante A companhia é mais importante Tem gente que Olha Tem riquezas Eu conheci um homem Que era muito rico Muito mesmo Mas você chegar Na casa dele Eu achava Super interessante Que eu trabalhava Para este homem Mas você chegava lá Na hora de almoçar Ele sentava Com a gente Ele colocava A comida Junto conosco Ele comia conosco Ele poderia estar Na casa dele Comendo Não Mas ele Pegava Porque a gente Trabalhava com ele Ele trazia a sua marmita Quando a gente Ia trabalhar fora E sentava Porque não é igual hoje Que tem tantos restaurantes Mas ele sentava Com a gente Na roça E comia junto E todo mundo O respeitava Porque ele se fazia Simples Humilde Com todo mundo Ele não O dinheiro dele Não era Mais importante Mas a pessoa dele O outro Que trabalhava com ele Era importante Para ele Porque sem o outro Ele não tinha Ele não ia manter Seus bens Então ele colocava O outro Como importância Ele sabia Dar importância As pessoas Porque o Espírito Santo Nos faz dar importância A cada um Que está na nossa casa Cada um tem A sua importância Nem todo é igual Não tem como Tratar todo mundo igual Ai você não me trata igual Não tem jeito Não Cada um vai ter A sua importância Cada um tem O seu jeito De ser tratado Você gosta de ser tratado Igual todo mundo Não tem jeito Você trata todo mundo igual É possível Tratar todo mundo igual Não Você trata cada pessoa Na sua necessidade Uns precisam mais de carinho Outros menos Tem gente que você Você fala bom dia Para ele está ótimo Tem gente que você tem que chegar E pôr a mão no ombro Como é que você está Tudo bem com você Você dimensiona Tem pessoas que você chega Dá um abraço Tem pessoas que você não pode abraçar De jeito nenhum Você tem que pegar só na mão Tem gente que não aceita Ser abraçado Então não adianta Você querer abraçar ele Tem pessoas que Que você só vai pegar na mão Tem pessoas que você só fala Bom dia e de longe Porque se você chegar perto Para falar alguma coisa A pessoa se irrita Então cada pessoa É tratada de um jeito Tem vizinha que você fala Bom dia vizinha Ela nem responde Tem vizinha que Você fala Bom dia Ela fala Que bom dia O que? Então tem Cada um tem um jeito Então a gente trata Cada um Na sua necessidade Porque esse Espírito Santo Vai me dar Esta dose de amor Porque o amor Com que ele vai colocar No meu coração É uma dimensão Que todos existem Um espaço dentro de você Todo mundo tem um lugarzinho No seu coração Essa força que vem do alto Que Deus coloca Para que more em nós Para que nosso coração Torne como um coração de Jesus Transpassado de amor E que é capaz de Abrazar Todas as pessoas Que estão perto de nós E ele coloca E aí você torna Esta pessoa Servição Carinhosa Cheia de graça E o dia de hoje Nós estamos Esta semana Preparando O nosso coração Para esse domingo De Pentecoste Domingo que você vai Na sua igreja Você vai chegar lá Talvez seja Você vai Mas é a mesma missa Não, não é a mesma missa Você vai para receber Hoje eu vim Para receber Estes dons de Deus Eu vim para que Deus manifeste Que ele Me revista Com esta força do alto Para que eu volte A viver A plenitude de Deus No meu coração Se até agora Eu não exercitei Nenhum desses dons Eu desejo ardentemente Que você Faça Porque eu gosto Muito aqui na canção da alma Por causa disso Porque a primeira coisa Que a gente Aprende aqui É ser Batizado No Espírito Ser batizado No Espírito Pronto Põe a mão no seu coração E diga Senhor Jesus Eu desejo Ardentemente Nesta semana Em preparação Para o dia de Pentecoste Que já Todo o meu desejo Que a minha vontade Que os meus pensamentos Se volte Para esse tempo Porque eu sei Que os seus discípulos Estavam reunidos Numa casa Na expectativa Na expectativa Desse dia de Pentecoste Para que eles fossem Batizados No Espírito Santo E para que eles Manifestassem A igreja O mundo Porque eles Estavam com Medos E hoje O Senhor disse Não tenhais medo Eu venci o mundo E as vezes Eu tenho medo Medo de As vezes De falar Da palavra de Deus De rezar Pelas pessoas De rezar Pela minha casa De expulsar Os demônios De falar De Deus Para os outros De testemunhar O amor de Deus Seja para Minha família Seja para os meus amigos Seja para aqueles Que trabalham Comigo As vezes Eu fico Amedrontado As vezes Me sinto tímido Mas eu sei Que é o impulso Do Espírito Santo Me dará esta graça Por isso Eu peço agora Toque em mim Jesus Vem com a força Do teu Espírito Santo Revigorando a minha vida Colocando todos Esses dons Sobre mim Para que eles Sejam manifestados Porque eles Já estão em mim Os dons De sabedoria O dons De inteligência O dons De conselho O dons De fortaleza O dons De ciência O dons De piedade O dons Do temor De Deus Já estão em mim Mas para que eles Agora Senhor Seja Reavivado No meu coração Vem Espírito Santo Vem com toda a caridade Com alegria Com a paz Com a paciência Com a bondade Com a mansidão Com a fidelidade Com a modéstia Com a continência Com a castidade Revigorar Todo o meu ser Para que saindo daqui É isto que vai manifestar Na minha vida A partir de agora É isto que eu quero ser Para as pessoas Esta graça que eu quero ser Para as pessoas Por isso Por isso eu te agradeço Senhor Toda esta riqueza Que coloca em meu coração Obrigado Amém